Dragon Ball Kakaroto Esse é maneiro, hein? Ele é bom, né? Eu gosto Esse jogo é bom É maneiríssimo, cara Ó, a edição de diretor do Death Stranding Ó, um momento O Izawa falou O cenário é lindo e fluiu muito bem esse primeiro episódio Então te parabéns, obrigado, Izawa Opa Obrigado Valeu mesmo Ratchet & Clank Bom esse jogo, né? É, eu gostei Apesar de curto é bem legal Também gostou Eu fiz 100% dele também Patininha, né? Ele é um jogo bom de patinar, né? É, Ghostwire Ghostwire, cara É um jogo assim Se você curte cultura japonesa Você vai gostar Mas é um jogo com muitos defeitos Mas assim, é um dos melhores gráficos da nova geração Cara, é? Eles vêm falar Você curtiu, né? Eu curti Ele dá uma cansadinha Com certeza Mas é legal, né? Eu fiquei puto quando eu cheguei o level 50 Ele é meio... Não dava uma poupar Ele é meio cyberpunk, não é? Sabe o que é legal dele? Você percebeu que ele tem muita paixão? Sim Muita paixão esse jogo Cara, as animações dos movimentos da mão são muito fosas Eu também tenho muita paixão Naruto pra caramba, né? É, claro Watch Dogs Legion O último Watch Dogs Eu vou te falar que Esse aqui eu sou contra Porque eu gostei do Watch Dogs 1 e 2 Eu gosto Do jogo que ninguém gosta Esse aqui eu não gostei Esse é o pior, com certeza Cara, esse papo de não tem protagonista Controle de NPC Nada a ver Vira todo mundo um monte de figura genérica e tal Mas é legal Né? Tá bom? É legal Returnal Eu não joguei esse jogo também Nossa, cara Todo mundo fala que é muito legal, né? É uma nova geração também Ele é sci-fi total Esse é um dos jogos aí que O Returnal, ele tem bastante coisa nova geração E assim, o gameplay é uma delícia Por isso que o jogo é legal E ele usa muito bem o DualSense, tá? É um dos jogos que melhora o DualSense Cara, na hora que a nave tá caindo No começo do jogo O DualSense é um absurdo E essa Housemarque... Rapidão, o Mondônia Mas o Nightbox tá fazendo coisa aqui no chat Ah tá, beleza E o Housemarque fez outros jogos, não fez? Fez, mas assim, esse é o maior orçamento Não, 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 não O Brasil